Fala galera, beleza? Gabriel Félix aqui E hoje pra trazer um vídeo rápido de como fazer um Rig de Paralax A ideia veio do Zack Tietjen Eu realmente não sei falar esse nome, mas eu vou deixar o vídeo dele na descrição E mesmo sendo um vídeo antigo, eu acho que a técnica funciona muito bem até hoje Então eu quis compartilhar com vocês A primeira coisa que eu quero falar aqui é a respeito da arte Que eu peguei uma arte do Free Pick e dei uma modificadinha básica nela Só pra adicionar umas árvores aqui, etc, pra gente fazer um Paralax bem legal E se você notar também, eu expandi ela de... ela não tá 1920x1080 Vocês podem ver que eu coloquei uma sobra, pra quê? Porque como a gente vai fazer um movimento de Paralax Pra ter o que a nossa câmera mostrar, entendeu? Se você não quiser expandir sua arte pro lado, você pode simplesmente dar um zoom na cena inteira Que essa técnica vai funcionar certinho Então antes de mais nada, deixa eu mostrar aqui como que tá dividido Você podem ver árvores, montanhas... eu separei aqui por cor somente pra eu saber Que cada cor aqui vai ser uma profundidade, entendeu? Do Paralax Vocês já vão entender o que eu tô falando Então vamos começar criando uma câmera, Ctrl Alt Shift C Criou uma câmera padronzona mesmo Vamos colocar um nulo aqui também E agora a gente vai colocar tudo em 3D E aí a gente vai vir aqui, ó Nesse painelzinho aqui, ó Do... na verdade aqui, ó Um view, a gente vai colocar 2 E esse segundo aqui tem que tá top Por quê? Porque a gente vai ter uma referência boa aqui Quando a gente vai fazer o nosso Paralax Deixa eu expandir um pouquinho aqui, ó Pra gente ter uma visão maior disso daqui Como a gente não vai utilizar plugin nem nada E agora, a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar esse nulo aqui e vou linkar ele na câmera E apertar P de Position aqui E zerar essa posição dele Por quê? Se você notar aqui no Top View, ó Esse nulo, ele foi certinho Onde tá a nossa câmera, ó Ele ficou na posição exata Feito isso, a gente vai tirar o Parent E agora vai pegar tudo Dá um Ctrl A aqui, ó Menos o nulo E a gente vai linkar nesse nulo aqui E deixa eu renomear esse nulo aqui pra... Nulo, câmera Acho que já resolve É isso, porque esse aqui vai ser o nosso controlador A gente vai controlar tudo a partir só dele Deixa eu expandir mais um pouco aqui, ó Que eu quero ver esse daqui bem grande Pronto Agora, a gente vai fazer o efeito do Parallax Que jeito que a gente vai fazer isso? Se a gente vir aqui nesse nulo, ó E apertar S de escala, ó Você vai ver que ele vai mover todas as peças pra trás E não vai distorcer É aqui que tá o segredo Então, essas árvores aqui estão na frente A gente vem, tira o nulo E vem aqui, ó E dá escala Não é position É escala, ó Aí você vê que agora aqui, ó Essas árvores aqui É isso daqui, ó E o... Todo o resto tá aqui, ó Então, quer ou não A gente já começou a criar um Parallax, entendeu? E eu recomendo que pra você se organizar melhor nos seus projetos É colocar o que tá na frente da câmera Em cima E o que vai estar atrás É aqui embaixo Porque vai ficar mais fácil de organizar o Parallax Depois que vocês vão ver agora Então agora é só ir fazendo esse esquema, ó Eu venho aqui Tiro o parent do nulo E escalono E vai fazendo isso Se você quiser mais Parallax Você distanceia mais aqui Deixa eu tirar aqui dessas árvores Vamos escalonando E vai fazendo isso, ó Vai escalonando aqui E criando esse efeito de Parallax Então, você vê que a vantagem desse negócio aqui É que eu tô colocando tudo pra trás E não tá distorcendo Não tá ficando menor, maior Tá mantendo a nossa arte aqui do jeitinho que tem que tá Vou mexendo aqui, ó Agora vamos pegar essas montanhas e tirar as três Que eu quero que elas ficam no mesmo plano, ó Vou fazer a mesma coisa com todas essas montanhas aqui Vocês veem que a gente já gerou efeito, ó Eu vou até arrastar mais essas montanhas Porque depois daqui vai ser o sol, ó Pronto Agora vamos tirar o sol E vamos arrastar um pouquinho pra trás Que vai ser o céu que vai ficar lá atrás, ó Pronto Agora a gente tira o nulo de tudo aqui O parent de tudo E tá pronto o nosso rig É isso, galera Então agora, ó Se eu colocar uma posição aqui, ó Ele vai tá pesadinho, vai Mas por causa dessa arte aqui Se você deixar um projetinho bem leve Vai ficar bem legal E a vantagem disso, ó Eu posso vir aqui, ó E ocultar, ó Dar um shy layer aqui, ó Eu não preciso nem das outras layers, ó Fica uma layer só Só o controlador, ó Vou animar o position aqui, ó Peraí que eu animo errado É aqui, ó Esse daqui Eu vou vir um pouquinho pra cá Que eu já tinha preparado a arte, lembra? Vamos vir em 10 segundos aqui, ó E é só mexer, ó Olha que interessante, ó E você vê O rig tá pronto E aqui a gente pode fazer o movimento que a gente quiser Não precisa ficar mexendo em todos os keyframes das layers Como geralmente eu fazia Eu ficava animando posição por posição Tipo, da frente eu animava mais devagar Mais rápido De trás mais devagar Só que aqui, ó É com o nulo Você já controla tudo, ó E se a gente der um play aqui, ó Olha que legal que fica esse efeito Então você vê que com o nulo E a gente controla todo esse parallax Fica muito interessante Olha a profundidade que dá Fica perfeito isso daqui, galera Pra mim é uma técnica muito simples E resolve muito o problema De você ficar gerando muito keyframe Então é isso Espero que tenha ajudado Qualquer dúvida Sugestão de pauta É só me dar um toque no Instagram E caso eu faça alguma animação Utilizando essa técnica Não esqueça de marcar o layer E pode me marcar também Porque é bem legal ficar vendo as animações Que vocês queiram com os tutoriais, galera É isso, então Até a próxima E um grande abraço 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 E um grande abraço